Vamos falar dos argentinos? O presidente Javier Milley enfrenta hoje uma baita greve, uma greve geral. O protesto nacional foi convocado pela maior central sindical do país e deve contar com uma grande adesão. A greve está marcada para começar ao meio-dia e, de acordo com a organização, ir até a meia-noite. Os manifestantes devem se concentrar em diferentes pontos da capital, Buenos Aires, e a programação, o cronograma é que eles saiam em marcha até a sede do Congresso. O objetivo é demonstrar apoio aos deputados e senadores que devem votar contra as medidas anunciadas por Javier Milley para a economia. O governo, vamos lembrar também que a gente gosta de te contar a notícia e contextualizando, o governo lançou medidas para tentar conter a adesão à greve, entre elas processar os organizadores e a abertura de um canal de denúncias, ou seja, uma tentativa de barrar a manifestação pelas ruas do país. Então, esse que é um ato democrático, tem havido uma tentativa de que esses movimentos sejam barrados. Débora Oliveira, que já está aqui com a gente, enquanto nós acompanhamos as imagens da Argentina e vamos conversando, esse é o primeiro grande teste do governo de Javier Milley. O presidente argentino chegou, inclusive, a modificar ontem um megaprojeto que já tinha sido anunciado desde o início do mandato, porque teve uma derrubada de decretos, ou mais de 300 decretos, depois teve um projeto de lei e tudo isso gerou um azedume. É o decretaço que está sendo muito conhecido por isso, porque eram mais de 640, mais ou menos, medidas que ele tinha ali anunciado. Mais ainda, o dobro do que eu falei. Exatamente. E aí, no final, Elisa, o que ele fez ontem? Ele modificou, retirou até 141 artigos que estavam ali, modificou. Teve algumas mudanças, eu vou destacar algumas aqui econômicas. Agora, é importante você lembrar que ele modificou isso 10 dias após apenas o secretário dele ter dito, olha, não é negociável, vai ter sim esse decretaço com todos esses artigos. Aí eles viram que existe a política do ideal, do mundo ideal, e existe a política do mundo real. E aí ele precisou dar um passo atrás, dar uma amenizada, para conseguir passar essas medidas, esses projetos que o Miley tem interesse de passar e que tem abordado essas manifestações, tem incentivado essas manifestações que a gente vê na Argentina. Inclusive, um dos artigos que foram modificados foi em relação às manifestações, porque antes ele decretava que qualquer movimentação, qualquer grupo ali reunido de três pessoas ou mais, já seria uma manifestação. Como ele estava querendo trazer multa e tudo mais, isso também foi modificado. Mas vamos olhar os destaques aqui de economia, os artigos relacionados à economia, que é um ponto fraco aí da questão da Argentina. Primeiro de tudo, o que ele modificou? A questão das privatizações. Desde o período de campanha, Javier Miley já falava que queria privatizar a principal estatal petrolífera, o IPF. E aí ele acabou excluindo essa privatização desse momento, modificando também a forma de privatização de outras três grandes empresas da Argentina, privatizando só metade, mas o IPF, que era uma grande promessa de campanha no Javier Miley, ele retirou. Também mexeu com a questão das aposentadorias. Ele queria tirar aquele reajuste trimestral que os aposentados tinham lá na Argentina. O que ele fez? Ele agora vai manter, pelo menos até março, esses aumentos trimestrais, até que o governo tenha uma outra medida de reajuste. Mas até então isso não vai ser mexido, pelo menos até março. A questão das exportações, que era outra coisa que estava preocupando principalmente os produtores locais, os exportadores estão mais relacionados ali à produção de vinho, eles iam ter que pagar impostos já na fonte de até 15%, Elisa. Isso poderia impactar bastante a economia, principalmente produção local. E ele também modificou isso nesses 141 artigos que ele andou mexendo, para poder ver se ele consegue aprovação amanhã, que vai para a votação, um dia após esse grande teste dessas manifestações que vão ocorrer por lá. Pois é, a previsão é que fique desse jeito aí, com essas imagens que vocês já estão vendo, as ruas lotadas de argentinos. Previsão de começar ao meio-dia e ir até a meia-noite desta quarta-feira.